Oi pessoal, então eu estou participando do desafio Renzi, mas o que é Renzi? O que é isso? De onde veio isso? A Renzi é um shopping online onde você encontra os melhores produtos pelos menores preços. O preço é muito piquenique, então vale muito a pena você entrar lá e conferir. E o melhor é que tudo que você imaginar está lá em um só lugar, um único lugar que você pode encontrar tudo de uma forma só e garantir presente para toda a família, ainda mais nesse final de ano. Então você pode comprar presente para o primo, para o tio, para a tia, para a mãe, para o pai, até para os cachorrinhos. São milhares de fartos esperando por você, então corre lá aproveitar que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês entrarem lá e conferirem tudo que a Renzi tem. Então hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre tudo o que aconteceu em 2017, tudo o que passou, tudo o que eu planejei, tudo o que aconteceu e tudo o que não aconteceu. E também já começar a falar com vocês sobre as metas de 2018. Tem muita coisa que eu quero para 2018, muitos sonhos que eu quero realizar, eu quero fazer muito mais coisas do que eu fiz esse ano. Esse ano foi um ano mais complicado, um ano cheio de provações, mas 2018 vai ser o ano, o ano da conquista, o ano da virada, o ano que tudo vai acontecer, tudo o que vai ser de melhor vai ter em 2018. Então se vocês quiserem acompanhar toda a minha trajetória de 2017 e acompanhar todos os meus sonhos, todas as minhas metas, tudo aquilo que eu quero que aconteça para 2018, vem comigo! Uma meta que era muito importante para mim, que era atingir 3 mil inscritos no canal, que em 2016 acabou não acontecendo, porque eu estava bem no comecinho. Esse ano eu consegui atingir os 3 mil inscritos, e isso é muito importante para mim, porque em 2016 acabou não acontecendo, porque eu estava bem no comecinho. Esse ano eu consegui atingir os 3 mil inscritos, e isso é muito importante para mim, porque eu me dedico muito, eu gosto de sempre postar vídeo, sempre cumprir com aquilo que eu faço, às vezes apesar de ter alguns errinhos, mas quem erra é um ano, né? Então às vezes acontece. É muito importante ter 3 mil pessoas. Hoje eu vou em um jogo do Operário, para quem não conhece quem é o Operário, é o time aqui da cidade, e hoje já sempre frequentamos. Olhar que tem 3 mil pessoas lá dentro, que imaginar que a mesma quantidade segue o meu canal, que segue aquilo que eu estou fazendo, e ver aquilo que eu estou curtindo no dia a dia, aquilo que eu estou fazendo no dia a dia, aquilo que eu estou planejando e acompanhando toda a minha vida, é muito importante, é muito gratificante. É muito legal ter isso para mim, de saber tudo o que está acontecendo, porque eu nunca imaginei que eu ia ter 3 mil inscritos. Quando eu criei meu canal, eu achei que eu só ia ter minha mãe, meu pai, e mais alguma pessoa inscrita no meu canal, que fosse próxima de mim, e que não me conhecesse. Mas saber que tem gente me seguindo de todo lado, mesmo fora do país, é muito legal, é muito gratificante. E esse ano, meta de 3 mil inscritos para o canal, está concluído. A meta que era muito importante para mim, não só para mim, mas quanto para o Jean, eu até me emociono quando eu falo dela, que era conseguir com que o Jean fizesse a cirurgia dele, nesse ano. Para quem não sabe, o Jean acabou tendo um problema com esforço, muita coisa, desenvolvendo um problema na coluna, que era, ele tinha duas hérnias, e o nervo ciático dele estava comprimindo essas hérnias. Então, se esse nervo ciático rompesse, eu até me emociono quando eu falo disso, ele não ia poder mais andar, ia ser algo muito complicado. E ele precisava muito dessa cirurgia, e a gente, desde o ano passado, desde 2016, já estava lutando para isso, em tentar descobrir, ele tentou fazer fisioterapia, ele tentou fazer milhões de coisas, mas não deu certo, e chegou em janeiro, e ele recebeu a notícia, de que ele precisaria fazer essa cirurgia. Essa cirurgia era muito cara, e a gente começou a correr atrás, a fazer um monte de coisa, a fazer até coisas para vender, para arrecadar dinheiro para essa cirurgia, para ele, porque era muito importante, era uma coisa assim que, se desse errado, ia ser algo muito ruim. A gente conseguiu realizar a cirurgia dele, no dia 20 de abril, foi um sucesso a cirurgia, ele saiu do hospital andando, desde o momento que ele fez a cirurgia, ele não sentiu mais dor, graças a Deus. Então, é assim, a conquista que mais me realizou esse ano, a minha meta desse ano, que eu concluí ela assim, com um sorriso, concluí ela chorando de felicidade. Para mim, 2017 foi muito importante, para a gente ter conseguido isso, ter conquistado isso, então, é algo assim, que me emociona, que me motiva, a continuar vivendo, e tudo, por a gente ter conseguido isso, por a gente ter se empenhado, e conseguido. Então, quando você coloca uma coisa, para realizar, e você realiza, é a melhor sensação do mundo, então, sempre uma dica, que eu já vou dar para vocês, quando você colocar lá, no comecinho do ano, ou você escrever, ou você anotar no celular, seja onde for, procure todos os dias, ir em busca dessas metas, porque, ainda mais isso, que era uma coisa muito importante, a gente precisava que fosse assim, de uma hora para a outra, e aconteceu, foi muito gratificante, até a concluída, hoje em dia, vivo uma vida normal, com algumas limitações ainda, mas que uma fisioterapia, ou outra, está resolvendo, e daqui a um tempinho, ele vai poder seguir, uma vida normal, 100%. Mais uma meta concluída, para 2017. O que foi muito legal, que a gente queria fazer, esse ano, era fazer o nosso noivado, a nossa festa de noivado, e isso aconteceu, este ano. Como eu fui pedida, em casamento em 2016, a gente até tentou fazer, eu contei no diário da noiva, aqui no canal, que a gente tentou fazer, essa festa, que a gente tentou, mas que acabou não dando certo, porque eu acho assim, que cada coisinha, tem o seu tempo, o tempo de Deus, o Deus que escolhe as coisas, para a sua vida. Então, esse ano, a gente conseguiu concretizar, esse sonho, que era fazer a nossa festa de noivado, que era muito importante, para nós, e foi concretizada, e foi uma festa, muito bonita, e foi aquilo, que a gente realmente sonhava, então, noivar, foi mais uma meta concluída. Pós o noivado, a gente já queria começar, a ver as coisas sobre o casamento, porque o nosso sonho, era ser casado daqui a dois anos, que é o que vai acontecer, é a nossa meta, a partir de agora, desde o momento, que a gente noivou, desde o momento do pedido, o casamento se concretize, que seja um sonho, igual a gente sempre sonhou, que tenha tudo aquilo, que a gente sempre sonhou. Então, a gente já começou a ver isso, então, esse início, que era programado, para 2017, foi concluído. um dos métodos mais importantes, que na verdade, era um sonho para mim, desde quando eu era criança, que era trabalhar no banco, mas eu vou explicar para vocês, um pouquinho melhor, como isso aconteceu. Quando eu era criança, o meu sonho imenso, era trabalhar no banco, desde criança, ia com a minha avó, porque ela recebeu o salário dela, no banco, e pegava aqueles envelopes, de depósito, e trazia um monte, enchia a bolsa da minha mãe, às vezes eu ia de bolsinha, eu levava, enchia essa bolsa, para chegar em casa, e começar a brincar, a vender, a fechar os envelopes, até mesmo aqueles encartes, de cheques, eu fazia, as bolsinhas de cheque, e grampeava. Então, o meu sonho, desde criança, era viver nessa área bancária. E nesse ano, uma das minhas metas, era conseguir, que eu fosse chamada, para a entrevista do banco. Eu se inscrevi, nessa entrevista, quando eu iniciei a faculdade, isso em 2016. Quando eu entrei, assim, no site, comecei a me inscrever, eu comecei a ler, rezar muito, eu comecei a orar muito, eu comecei a pedir para Deus, para que ele desse certo. E esse ano, 2017, também estava na minha lista, eu não havia conseguido, em 2016. E esse ano, em setembro, graças a Deus, graças às minhas orações, graças às vibrações positivas, eu fui chamada, para a entrevista no banco. Foram três fases, eu consegui passar nessas três fases, e hoje eu estou no banco de talentos do banco. Agora, em janeiro, fevereiro, eu já começo a trabalhar. Então, é algo assim, que é muito importante para mim, é algo que eu fiquei muito realizada, é algo que eu estou realizando um sonho mesmo. Pois como eu falei para vocês, escreve na parede do teu quarto, para você acordar todos os dias, e ver aquilo que você quer, aquilo que você sonha, para você não esquecer, para você não deixar de atrás, para você não deixar de correr atrás, para você não deixar de seguir naquele sonho. Eu sempre acredito nos seus sonhos, nunca deixe eles para trás. Eu sempre criei metas, eu sempre escrevi, sempre gostei de relatar tudo na minha vida. porém, quando eu escrevo, eu vejo que aquilo está dando certo, é muito gratificante. Aquilo que você parou no começo do ano, escreveu, e chegou no final do ano, e você concretizou, não tem nada melhor do que isso. Eu sempre faço isso com o Jean, então a gente pega um caderninho no começo do ano, e começa a escrever. Tudo aquilo que a gente fez em 2017, vemos a nossa lista de 2017, e faremos uma nova para que é 2018. entre nós dois. Agora eu vou falar para vocês as minhas metas para 2018, elas também são muito importantes, e eu estou escrevendo elas, para mim não esquecer, para chegar no finalzinho de 2018, e eu estar com elas todas concluídas. A primeira meta que eu quero, é agilizar todo esse processo do casamento, chegar ao final de 2018, estar com os contratos, tudo fechado, tudo certinho e programado, para em 2019, como eu já falei, eu vou estar muito ansiosa, apesar de ser em dezembro de 2019, eu vou estar muito ansiosa, para os preparativos do casamento, então eu quero deixar tudo certo, para mim só sonhar. Então, até o final de 2018, eu quero deixar tudo ok. Eu quero viajar, conhecer novos lugares, e eu vou lutar muito para que isso aconteça. Eu gosto muito de aproveitar aquilo que as oportunidades me dão. Então, eu quero muito mais viajar, eu quero muito correr atrás dos meus sonhos, para mim conseguir tudo aquilo que eu quero. Correr atrás de viagem, correr atrás de guardar dinheiro, que é uma coisa bem legal. Eu sempre fui uma pessoa muito consumista, esse ano eu também consegui deixar de consumir muito, então ano que vem, a gente vai viajar muito mais, a gente vai consumir muito menos, e isso é muito bom. Outra meta, que eu gosto de colocar em todos os anos, é agradecer muito mais. Deus é sempre o primeiro que você tem a agradecer. Eu gosto de acordar de manhã e já agradecer a Deus, falar com Ele, ter uma conversa com Deus. O importante é que você agradeça, que você seja grata, que você, a cada sonho realizado, a cada meta concluída, você chegue e agradeça. Então, seja muito mais grata a Deus, aos seus pais, pelas coisas que eles fazem assim. Então, essa é uma meta, que eu vou colocando todo ano, e definindo um ponto estratégico, para que isso aconteça. Então, desse ano, agradecer muito mais, a tudo aquilo que eu tenho na minha vida, a tudo aquilo que eu estou conquistando, a tudo aquilo que eu estou conseguindo. A coisa que eu quero fazer também, é gravar muito mais vídeo, transmitir muito mais alegria para vocês. Porque o intuito dos meus vídeos, é eu chegar aqui, e transmitir alegria para vocês, conversar com vocês. Eu quero fazer muito mais vídeo, eu quero gravar, trazer muito conteúdo novo para vocês. Caso o desafio Renzi dê certo, meu sonho é conhecer a Taça em 2018. E caso também não dê certo, eu vou conhecer a Taça em 2018. Dou meu jeitinho, corro atrás desse sonho, e vai dar tudo certo. Uma das mais importantes, que se concretizou esse ano, que é iniciar o trabalho com o banco, de eu chegar lá, estar com o meu crachá, entrar, trabalhar, e viver aquele sonho, que eu sonhei desde pequena. Uma coisa muito importante, que vem já agregado, e se transmitir mais alegria, gravar mais vídeos, é conquistar 10 mil inscritos no canal. Ainda esse ano, eu vou correr muito, eu vou batalhar muito, eu vou fazer tudo para que isso dê certo. é uma meta que eu quero chegar no dia 31 de dezembro de 2018, e esteja com ela concluída. Eu não vou me dar por vencida, eu vou concluir essa meta. Eu não vou deixar que ninguém atrapalhe, eu vou conquistar 10 mil inscritos no meu canal. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais breve, um vídeo mais legal, um vídeo mais interativo. Eu amo muito que vocês tenham gostado, de saber que eu realizei em 2017, quais são as minhas principais metas para 2018. Eu quero sempre que está aqui com vocês, quero sempre transmitir muita alegria, e sempre quero que vocês estejam aqui comigo, acompanhando aquilo que eu faço, e seguindo essas dicas de metas, porque são muito importantes. Vocês precisam ter metas, ter sonhos, acreditar naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Então, não esquece de votar em mim no desafio Renzi também, porque como vocês sabem, eu estou participando, se vocês já entenderam o que é a Renzi. Caso você não entendeu, volta lá no comecinho do vídeo, que você vai entender de novo. Então, um mega beijo, e até o próximo vídeo. Feliz dois filhos, tchau!